Marcos, Marcos, eu tô aqui no banheiro. Vem pra cá. Vamos, vai. Vamos esconder até ficar boa. O que foi? Laura, Laura, fala. O que foi, Laura? É o seguinte. É o seguinte, faz uma ligação direta no carro qualquer aí. Pra ninguém reconhecer o seu, finge que me atropela. Como é que é que é pra pensar? Tá louca, mulher? Faz o que eu tô mandando, vai. Alô, eu tô apelado. Alô, eu tô mandando lá. Alô, eu tô mandando lá. Calma. Meu Deus, eu fui pro Clara, tinha sumido, agora foi atropelada? Calma, calma. Cuidado, Fred. Eu vou com ela pro hospital, pode deixar. Calma. Eu vou dar pra vocês. Cecília, fica calmo. Vamos lá, deixa eu ficar. Cuidado com ela, hein? Vamos lá, vamos lá. Inacreditável. Tem alguma coisa estranha, esquisita nesse atropelamento. Logo agora que eu... Tudo bem, eu vou descobrir o que aconteceu. Eu não sei, eu trabalho aqui há anos, nunca vi um acidente desse, um atropelamento aqui. O mais estranho foi o cara que atropelou ela ter conseguido eu fugir. Na rua, já acredito, mas aqui dentro... Coitada da Laura, né, gente? Depois de uma noite tão bonita pra ela. Mas a gente não tá segura em lugar nenhum mesmo. Imagina o estacionamento do Espaço Fama. É, muito estranho. Muito estranho, um lugar tão visado e o cara conseguir fugir. Tá ótimo, tá? Tudo bem. Obrigada, se eu precisar, eu te chamo. Obrigado. Obrigada. Essa pancada na cabeça aqui, fui brava. Ô, querida, tem que ter um pouquinho de paciência porque vai passar. Claro. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Invista no que você estava, você tá ótima. Tá ótima, ótima. É de sombra, viu? Tá ótima, ótima. Tá ótima. E esse dentinho aí, provisório... É um pivô. É um pivô igual o meu. Eu tenho um aqui, tá vendo? Foi um vagabundo que deu um soco na minha cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um aqui. Ai, menino, olha. Eu dei uma porrada mesmo. É impressionante que ninguém diz, Geraldo. É perfeito, você viu? Ficou perfeito dele. Ninguém disse que é falso. Vai ficar ótimo. Hoje em dia estão muito adiantados essas técnicas de implante de dente. Sabe o que o dentista disse? Que ela não ia se ver nem por um segundo sem esse dente aí que ela perdeu. Não, vai ficar ótimo. Não tem por que se preocupar. Vai ficar ótimo. Agora... Ai. O que foi, filha? O que foi, Laura? Você quer mais um analgésico? Deixa, deixa, Ana Paula. A gente tem que dar aqui essa... Você não se lembra de nada, Cília? Não. Não, só lembro que eu fui empurrada pelo assaltante. Aí, caí, bati a cabeça. Aí, fiquei meio tonta e... Aí, veio o carro. Pegou lá, tava escuro. Não sei. Porque ia ter acontecido uma tragédia, né? É. E logo na noite do seu prêmio, né? Que coisa. Engraçado que eu não te vi saindo. Acho tão esquisito que numa festa tão cheia ninguém tenha visto nada também. Vem, Carlaura. Você saiu cedo da festa, né? E saiu sozinha. Eu, sinceramente, acho que... Chega. Chega. Para de falar no meu ouvido, tá certo? Agora, por favor, dá licença, vocês dois, que eu quero descansar. Tá, tá, tá bom. Depois a gente volta, viu, filha? Depois a gente volta. Olha, qualquer coisa que você precisar. Mas qualquer coisa mesmo. É só apertar esse botãozinho aqui. É que ela sabe, tá? Tchau, filha. Tchau, descansa. Tchau, Laura. Tchau. Vamos lá. Aí é o banheiro, Ana Paula. Vamos lá.